O que eu como no RU por R$ 2,75 Então hoje teve bastante salada Alface, abobrinha Aí eu coloquei um pouco de alface Um pouco de abobrinha Coloquei arroz E tinha várias opções Tem arroz normal, tem arroz integral Aí eu coloquei o arroz Franco normal Coloquei um pouquinho de feijão Hoje o feijão tava muito bonito, bem cremoso Aí eu coloquei um pouquinho de feijão E tava muito bom E tinha macarrão também Vou mostrar pra vocês Coloquei um pouco de macarrão Aí eu coloquei um pouquinho de macarrão E de carne Teve bastante opção Ovo Bife de panela E berinjela Aí eu escolhi bife de panela E aqui são as sobremesas Teve gelatina e melancia E assim que foi a comida hoje